A coisa mais linda do todo sul, toda de amarelo e coisa linda A coisa mais linda do todo sul, toda de amarelo e coisa linda O teu som fica lento, os seus abraços mentis O teu olhar me faz secar com os rios, a simpatria me faz gostar É pra você que eu cantou e eu cantou É pra você que 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 eu cantou Pois a linda te perfeito Pois a linda, pois a linda Mensagista 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 A coisa mais linda do mundo Toda de amarelo Que coisa linda A coisa mais linda do mundo Toda de amarelo Que coisa linda Que linda Porque eu sou rica lente Pra seus abraços quentes O teu olhar Me faz ficar Talvez Uma simpatia Me faz gostar E é pra você que eu canto 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 Oh, 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 oh Pois a linda De meu filho Oh, 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 oh Pois a linda Pois a linda Pois a linda A arte é o seu fim Pois a gente dá Pois a gente dá A arte é o seu fim 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 Obrigado.